E a mulher, e as vezes o sol Mediu a lua em casa, o ventre e a lua Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei O sol mediu a lua em casa, o ventre e a lua Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei O sol mediu a lua em casa, o ventre e a lua em casa, o ventre e a lua em casa, o ventre e a lua em casa nas filhas Mas me permeia o certo